Vamos aplaudir bem forte ao rei da glória Bem forte ao senhor Jesus que ele merece o teu melhor Ô glória a Deus, sejam bem vindos vencedores em nome de Jesus, amém? Quem veio tomar aposta da sua besta, dá um glória bem forte aí Olha, com muita alegria no coração, que eu tenho algo pra te dizer Que hoje é o dia pra você sair daqui marcado pelo poder de Deus, amém? Não importa o que foi levantado contra a sua vida, meu irmão Mas vai cair por terra hoje em nome de Jesus Aproveite cada momento que você tem pra buscar, louvar, adorar Ao senhor de todo o seu coração E permita você ser tratado por ele Eu não sei quais são as suas necessidades Mas pela fé todas já foram supridas em Cristo Jesus, amém? Coloque algo no seu coração O seu Deus está vivo, o seu Deus ele é poderoso E ele quer fazer infinitamente mais Daquilo que você pensa, aquilo que você pode pensar, analisar Querendo o seu coração em nome de Jesus, amém? Quem tá feliz, dá um glória bem forte aí? Então vamos aplaudir ao Senhor Jesus Quero ver você pra cima, hein? Aleluia Tá em cima das palmas O meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro O meu Deus está bem vivo, está olhando pra você O meu Deus quer acabar com esse sofrer Para ser abençoado Para ser abençoado Não precisa pagar a promessa Jesus Cristo já morreu por nós E a vitória já é certa E a vitória já é certa Não se iluda com essa vida O caminho é Jesus Levante agora e tome a sua cruz Jesus Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Aleluia Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Aleluia Não existe outro Deus Mais forte que o meu O nome dele é Jesus O rei da glória Não existe Não existe outro Deus Mais forte Mais forte que o meu O nome dele é Jesus O rei da glória Tá em cima Oh, aleluia Jesus pagou o alto preço, meu irmão É o privilégio você estar na casa dele Na presença dele Aleluia O meu Deus, declare O meu Deus não está morto Vamos lá, Rogério O meu Deus O meu Deus não é de prata Nem de bronze Nem de ferro O meu Deus está bem, querido Está olhando pra você O meu Deus quer acabar com esse sofrer Aleluia Para ser abençoado Não precisa pagar promessa Jesus Cristo já morreu por nós E a vitória já é certa Não se iluda com essa vida O caminho é Jesus Levante agora e torne a sua cruz Jesus Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Oh, glória Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Não existe, meu irmão Não existe outro Deus Mais forte que o meu O nome dele é Jesus O rei da glória Aleluia Não existe outro Deus Mais forte que o meu Falou dele O nome dele O nome dele é Jesus Quero ouvir a sua voz Jesus é o rei da glória Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode te dar Quando eu posta essa vitória Hoje o meu Não tem isso Jesus é o rei da glória Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Não existe, não existe Não existe outro Deus O nome dele é Jesus O rei da glória Não existe, não existe outro Deus Mais forte que o meu Falou dele O nome dele é Jesus O rei da glória Pega a sua voz Jesus é Jesus Jesus é O rei da glória O rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Aleluia Aleluia Jesus é Jesus é O rei da glória Aleluia Ele é o único que pode te dar vitória Isso Não existe Não existe outro Deus Mais forte que o meu O nome dele é Jesus O rei da glória O rei da glória Aleluia Aleluia Não existe outro Deus Mais forte que o meu Mais forte que o meu O nome dele é Jesus O rei da glória Aleluia Pode aplaudir O rei da glória Pode aplaudir o bem forte O rei da glória Magee Que for dia